Resultado do leilão. Veja por quantos produtos foram vendidos. Muitos lotes para ganhar dinheiro. Então esse lote é o número 26. Vou mostrar alguns pra vocês. Lote do Avengers, tá? Lote do Avengers. Esse aí saiu por R$ 7.850. Ô, louco. Valor arrematado e tem que pagar 18%, se não me engano, nesse lote a mais. Então, o sete saiu por R$ 7.850, um lote que tem 5 peças. Os Avengers, que é um jogo de play... Não, não, ele não vai falar. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Vamos embora. Vou pagar 18%, se não me engano, nesse lote. 18%, né? R$ 7.850 mais 18... Cadê o porcento? Porcento? R$ 9.200. É isso? A mais. Então, saiu por R$ 7.850, um lote que tem 5 peças. Os Avengers, que é um jogo de playstation. E vem também junto com o boneco personalizado. Que você acabou de ver e também tem o Homem de Ferro que você tá vendo aí na frente. É, você vai ficar contando com os 18% ou não? Acho que não, hein? Esse lote, são vários jogos... Game Boy da Supreme. Desse game aí, muita gente falou, nossa, saiu caro. São mil peças. Saiu por R$ 4.050. Não, não, é R$ 4.050 mais esse mesmo. Esse é um outro lote também, um violão elétrico. Muita gente falou que esse violão custa R$ 11.000. Eu não conheço essa marca, é Lave-me. Esse lote saiu por R$ 5.650. É um lote que é novo. Caralho, bolado esse violão, hein? Essa guitarra, né? E além desse valor arrematado, R$ 5.650, o rapaz vai ter que pagar também 18% de ICMS. Nesse valor arrematado. R$ 11.000, beleza. Razoavelmente bom, para um valor que custa aí mais de R$ 10.000. Pagou menos da metade. Esse aí sim vale a pena, viu? É só pesquisar e com certeza você acha. Esse é um lote que chamou muita atenção, lote número 15. O que tem? Esse monitor... Pô, esse monitor já foi hype, mas a galera que usa fala que não é tão fodão, não. Olha que bacana esse monitor. Esse monitor foi vendido junto com o lote número 15 por R$ 4.200. Então R$ 4.200 mais 18% de ICMS. Além do lote, olha só o que eu mostrei no vídeo anterior, se você não viu. Qual que é esse monitor? Monitor Curvo Gamer. Será que é esse? Faz sentido, hein? É da LG. Cadê? Como é que você sabe? Um lote de cor. Olha que bacana esse monitor que eu mostrei no vídeo anterior, se você não viu. É uma placa... Se eu não me engano, acho que era um iPad, não me lembro agora. Mais alguma coisa que era para desenhar eletrônico. Também não conheço isso aí. Para quem dissere. Saber desenho digital, não conheço. Tem esse celular aí também. E também o Squeeze. Enfim. Pô, valeu pra caralho. Por R$ 5.650, não, perdão. R$ 4.200, na minha opinião, sai muito, muito barato. Saiu muito barato. Se você comprou para revender, certeza que vai ganhar dinheiro. Pô, esse aí, ó. Esse aí é o boladão, hein? Esse aí já saiu de moda, né? Eu me lembro que tinha uma época aí que a molecada ia ficar maluca nisso aí. Duvida disso. Vou fazer aqui. Esse é o lote que eu chamo muito a atenção. O lote número 6. Vários tênis. Vai dizer que isso aqui não é tênis de colecionador. Escuta só. Vou botar no pé, não pode, né? Pode não, né? Olha que coisa linda. Quanto é que é uma brigadeira dessa? Uns 10 pau. Olha, pra quem é colecionador. Esse aqui é um modelo de quê? De 1986. Eu acho o Chicago maneiro. Bem maneiro. 5. Foi usado, o quê? Em Oregon, nos Estados Unidos? Um time, é isso? Tamo junto, Zezé Pedro. Obrigado, irmão. Tem sido de algum jogo bem especial do Jordan, né? Exatamente isso, né? Eu acho que é isso. Bom, na minha opinião, isso aqui é um item de colecionador. Cara, você compra pra nem botar uma pedra, só uma estante, assim, pra quem gosta de tênis como esse aqui. Legal, ó. Eu tô de massa, tô sentindo cheio de... sabe, tênis? Ó, cadê? Enfim, um lote muito exclusivo. Itens de colecionador, com certeza. Eu vi nos comentários aqui que se inscreveram no YouTube, cada tênis disso aí valia 7 mil reais, outros falaram 10 mil reais. Enfim, esse lote com o Naked Job... É, eu vi... Eu tô vendo aqui num site aqui, ó. Nessa loja SK, não faço ideia, isso é 9.950 reais, hein? Esgotado. Ou seja, alguém comprou por esse valor. Deixa eu ver na StockX. Na StockX, é mil... 2 mil dólares, vai numa média aqui. 2 mil dólares é o famoso 10K, né? Esse verde também, que não me lembro qual que era a marca. Esse lote saiu por 7.700 reais, mais o ICMS que a pessoa tem que pagar. Então, é um lote exclusivo. Na minha opinião, valeu a pena? Valeu a pena. Eu não pagaria tão alto num lote desse que eu não conheço. Mas pra quem conhece... Pô, isso aí é o quê? Um Chain Reaction? O que é isso aqui? Valia 10 pau, então, saiu por 7.700 reais. Valeu a pena pagar esse valor. Então, o lote é um Chain Reaction. Esse tênis ali, é um Chain Reaction, né? É esse porra mesmo, lá. É esse? Eu tô maluco. Eu tô maluco. Eu tô na chuva. É essa porra mesmo, né? 526 reais. Mas não é esse modelo, né? Fazer a mesma merda, né? Bom, foda-se. Acho que valeu, né? 526 reais. Valeu a pena pagar esse valor. Então, o lote é um 172. Um cigarro aqui, ó. Um cigarro aqui é bem novo, hein? Tira um pouco da luz que tá estourado demais. Vem mais pra cá, ó. Aí, na sombra é melhor. Não faço ideia, né? Olha o que vai ser lá. Tá lacrado. Tá na embalagem. Tá com a etiquetinha aqui, ó. Ó, o selo de proteção. Vale a pena, hein? Ou seja, isso aqui indica que é um produto novo. E esse é o lote 172. Eu não me lembro quantas peças tinha aqui. Não era só isso, não. Tinha mais coisa nesse lote. Tinha notebook, tinha Garmin, mas eram várias peças. Saiu por 21 mil reais. Mais o pagamento do ICMS. Puxado, mas deve ter mais peças. É uma pequena amostra. Realmente eu não consigo lembrar quantos lotes tinham nesse lote. Bom, esse aí que eu acabei até tocando, que é o lote 169. Ele saiu por 3.600 reais. Era o mesmo violão que você viu agora há pouco, que saiu por 5.600. Ó, um pouquinho mais pra frente. Saiu por 3.600 reais esse lote aí. Um violão elétrico muito show de bola. É a marca Laveme. Esse é um lote muito também, que eu considero que sai muito, tem muita briga, tá? É um quadro da Scott. É um modelo legal. Ó, eu gravei, tô gravando agora a voz por cima, mas ela é 930. Eu gravei e eu falei que mais ou menos um lance era 8 mil reais. E foi exatamente o que aconteceu nesse lote aí. Saiu por 8.600 reais esse lote que tem o quadro e as rodas. Com certeza, na minha opinião, saiu barato. Eu conheço de bike e saiu barato. Pô, o foda é que, tipo assim, certamente o imposto que o cara tinha que pagar pra Receita Federal não era o mesmo que ficou o valor do leilão, tá ligado? Deveria ser muito mais, pô. Pro cara deixar a parada ali, o bagulho deve ter sido o dobro, pô. E aí o cara tava fudido, pô. Aí ele deixou. Pô, mó doideira, mané. É mó doideira, né? ...e com certeza vai ganhar um bom dinheiro em cima dessa Scott. Não tenha dúvida disso. Esse lote é o número 51. Caralho! Saiu por 3.050 reais. Que isso, barato essa porra. Isso é caro pra caralho. Junto com o Bruno da Receita Federal, que ia sair por mais de 2.000 reais e foi o que aconteceu. Saiu por 3.050 reais. Realmente, eu não conheço se tem valor ou não isso, mas quem pagou... Como é que não tem valor, caralho? Com certeza conhece. E vai fazer um bom problema. O bagulho é maravilhoso. 3.050 reais mais o ICMS que tem que pagar também. E o capacete exclusivo aí, que o lance era baixo, mas foi bem disputado também. 3.800 reais é o valor vendido. Não faz ideia. Capacete usado por Martin Marx. A maioria das coisas isso eu sou burro, não sou legal. Não sou legal. Foi bem disputado. 3.800 reais também com 18% de ICMS. Não tem aquele 5% do eleloeiro, que é tudo eletrônico. Então, não funciona assim na Receita Federal. E esses dois quadros de bike, que eu acabei mostrando também, que chamam muita atenção. Uma Argon 18, uma Canyon também. Duas de carbono. Uma era de small, se não me engano. A outra também, acho que era a mesma medida. Esse lote, que é o lote número 81, saiu por 9.600 reais. Pô, louco! 9.600 reais, como é ICMS, é o valor. Saiu em cima, não saiu barato, saiu em cima. Então, se botar mais ou menos aí uma média de 4.800 reais para cada um, saiu em cima. Eu pagaria menos nesse lote aí. Pagaria no máximo. Saiu alto, né? 7.500 reais nesse lote. Mas, com certeza, quem for montar uma bike aí, se tiver peça já, tem que ver isso aí. Se tem peça, com certeza valeu a pena e vai ganhar dinheiro, com certeza, numa bike dessa. E é isso, se você gostou desse vídeo, não está inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like. Cara, pô, eu vou ter dinheiro, hein, mano?